Me ajuda aí, querido! Vamos lá, querida! Corro tanto pra chegar Então eu paro sem saber Se devo entrar Quando parte eu não pensei Que um dia voltaria Eu voltei Tudo estava bem Era eu E tudo que eu sonhei Que louco foi Dizendo adeus E partindo Para o mundo conquistar Nem eu sei pra que Eu recordo o seu olhar Tão cansado de chorar Por quem partiu E você no derradeiro Quando a tarde a morrer Eu disse adeus Em outro céu eu procurei A melhor estrela que brilhou Só para mim E muito longe não achei Essa luz Essa luz te guia Como eu me fez Querida, hoje falto Cansei de sofrer Perdoa, sim, filha Tentei e esquecer Faz tanto tempo que nem sei O que restou Do que levei no coração Forne o caminho É porque Perdoa, sim, filha Perdoa, sim, filha Perdoa, sim, filha Que fecha, amor Eu não me tento procurar E o quanto doce a te liçar Me faz calar Perdoa, sim, filha Tuas mãos que eu beijei Estão cheias de perdão Só para mim Se trago duro e solidão Em teu amor E já está o que perdi Muito obrigada pela parceria Um beijo da Jack Um beijo da Jack